Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Ele parece meio que como se fosse RPG Maker, ele escreve ali com os diálogos meio grandes, vamos dar um skip. Nessa parte você fala assim, será que vai funcionar esse jogo? E aí o que você tem que fazer? Vou clicar aqui para dar start e ele vai tentar me ensinar né, então vai, dá start aqui. Começaram a sair umas carinhas, daí ele, beleza, vai matar os carinhas, daí eu tenho um baú com um monte de coisa, ou eu posso usar essas essas armas aqui para o poderzinho ou o que é mais legal, usar os itens, então posso colocar uma pedra, daí atrás da pedra posso colocar um explosivo ou vou colocar um negócio aqui de... não, o explosivo tem que ser, olha aqui o negócio de morder, aqui ó, ele vai ficar mordendo a perna dos bichinhos, tá vendo? Então tem um monte de armadilhas que você pode ir fazendo para conseguir passar de fase, mas o seu objetivo então é matar todo mundo que estiver ali na sua frente, essa fase é muito fácil, vou, olha aí, próxima fase. Vou passar logo para a terceira, dá para passar para a terceira? Dá. Então vamos ver essa aqui, se tem algum desafio muito terrível para a gente. Tá, então aqui eles vão nascer naquela porta ali em cima, no terceiro andar, eu estou aqui no primeiro andar, e eu posso já colocar... ah não, eles vão sair de baixo, então eu posso clicar no meu carinho lá para cima, e posso colocar um monte de pegadinhas no caminho. Dá para trocar aqui o carinho? Acho que depois eu posso trocar entre outros. Beleza. Então vamos colocar aqui uma pedra, daí colocar uma bomba... É, tá bom, vai, depois eu vou mostrando aos poucos, essa fase é bem fácil, encostou na bomba, explodiu, ela foi lá, quebrou a pedra. Ó não, e agora? Vamos colocar uma TNT aqui, antes que ele chegue em mim, daí explodiu todo mundo. Ah, que bom, mas eu tenho só algumas. Vamos pôr mais uma bomba, explodiu, ó não, vamos pôr... ah tá chegando em mim, sai, põe aqui, foge, explodiu. Não me explode, mas eu sou forte também, ó, e eu posso colocar umas armas para mim, ó. Eu cliquei ali, já fiquei com uma arma de anjo e... só que não tem ninguém. Wave 2, eu tenho que pegar... ah, sai de cima, estou com uma arma muito forte, ó. Ganhei umas moedinhas, vamos descer. Está ficando meio perigoso aqui. Ih, eles são mais rápidos que eu. Ah! Quer ver? Ih, estou apanhando. Posso virar e... meteoro de Pegasus. Qualidade? É um jogo meio simples, né, porque eu coloquei no normal aqui, tinha que ter colocado no difícil para você ver. Aqui eu recupero minha vida, que não é o caso agora, porque está bem fácil. Ó, coloquei mais um poder. Vamos fugir um pouco, ó, agora tem uns carinhas mais fortes, hein. O que mais que eu tenho de armadilha? Hum, vamos pôr esse mordedor de perna aqui. Nossa, ele tira bem pouco. Só dá uma ajudinha. Está recarregando já a minha bola de fogo. Vamos pôr uma CNT aqui, outra bomba aqui. Já mata direto. Quantas bombas para matar esse cara, será? Ah, uma bomba eu já mato. Ah! É, acho que é bom ficar no meio. E quando eu não bato neles eu vou fugindo, ó. Daí sim eles tiram a vida de mim. Vai, morre. Morreu. Fica de frente. Mata eles. É que eu estou batendo bastante, né? Tem mais alguma coisa que eu não mostrei aqui? Que que é esse negócio aqui, ó. Ah, para eles ficarem bem devagar. Ah, que bom. O que mais? Esse... Escudo. Super espada. Deixa eu matar fácil, ó. Bateu 16. Ele tem 16 de vida. Esse não é outro negócio aqui. O que 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 é? Ah, o meteoro que mata todo mundo. Que está em cima de mim. Legal, né? É um joguinho diferente. Não é aquele dos jogos com o maior, superprodução, gráfico do planeta. Eu gosto dele porque ele é pixel art, mas tinha que deixar mais difícil, né? Tá muito fácil o negócio. Vamos ver se eu consigo voltar lá e colocar em um modo mais difícil. Então, existe. Isso. Volta. E agora é um porno bem difícil. Extreme. Ah, cara. Agora eu quero ver, hein? Ah, mas a primeira fase não deve ser difícil, né? Extreme. Ou será que é? Tô clicando. Isso, tá indo. Léo. Léo. Paranã. Beleza. A primeira fase é muito simples. Ele vai tentar me ensinar de novo? Se eu tô clicando no Extreme é que eu já sei jogar, né? Vai. Clica. Pode ir. Ah lá. No Extreme os bichos são muito fortes. Filé. Do lado errado. Aí, ó. Então, agora sim vai ter que fazer a armadilha. Nem tem armadilha nesse aqui. Agora eu vou colocar um desse aqui. Não, eu não peguei a pedra. Desse aqui. Ele só põe onde ele quer. Põe aqui. Vai. Vaza. Coloca outra pedra. Senão ele vai me pegar. Vai. Coloca aqui. Isso. Isso. Quebra essa pedra aí. Estou sob controle. Explodiu. Vem me pegar. Vem. Acabou o negócio. Acabou? Ah, mas essa fase aqui é muito fácil. Isso. Vamos para a próxima então. Essa eu vou apanhar a certeza. Eu não sei se é limitado aqueles... Ó, essa aqui é a segunda fase que eu não tinha visto. Não sei se é limitado essas minhas armas por fase, mas ó, eu só tenho dois agora desse mordedor de chão. Cara, eu estou achando que eles fazem isso para você ter que comprar depois. Vai. Vai. Libera aí os bichinhos. Vamos fazer uma armadilha básica aqui. Ih, acabou a armadilha. Não. Põe aqui. Isso. Fica mordendo. Aí deu certo. Melhor a armadilha. Cadê a galera? Cadê a galera? Pode vir. Não, não, não. Vai lá para cima não. Vai conseguir matar os três assim, ó. Ah, deu certo. Tinha que pegar as moedas lá deles. TNT aqui. Explodiu um só. Aí ó, leva um couro. Me ajuda, meteoro de Pegasus. Filé. Eu preciso voltar. É, ó. Já está vendo que eu já estou morrendo, né? Então vai ter que usar corretamente. O que mais tem de armadilha? Essa dinamite não tem desvantagem. Eu não posso ficar usando toda hora. Põe a bomba. Ih, não pegou a bomba. Vai matar esse e o próximo pega a bomba. Ué? Por que não pegaram a bomba? Ai, ai, ai. Coloca a proteção. Escudo. Agora coloca a espada de Fever. Vai. Nossa, essa espada é boa mesmo. Aí ó, estou passando no Extreme. Ixi, agora são esses caras pedreiros. Vamos colocar aqui uma dinamite para ele. Nem que eu gaste tudo. Pelo menos vou mostrar para vocês. Aí, beleza. Ah, está fácil. Colocar a super espada. Ah, ele caiu na bomba. Esse aqui eu vou ganhar no meteoro de Pegasus. Vai. Eu pus. Aí. Cara, tem que pegar essas moedinhas aqui, ó. Estou fazendo tudo torto com a câmera aqui em cima. Desculpa, né? Porque eu fico empolgado e tipo, eu saio da câmera. Foi mal. Tem mais uma Wave? Wave 5. Vamos colocar dinamite. Vamos depois colocar outro dinamite. E vamos colocar... Tomar a poçãozinha. Aí minha vida ficou filé. E eu vou acabar com você com o meteoro. Só para esnobar. Ah, nem chegou. Acabou, né? Bom, deu para ter uma noção? É tipo um Tower Defense. Bem... Simplista. Nossa, agora acabaram minhas coisas. Nossa, agora eu vou morrer. Certeza. Não, mas eu posso usar ainda... Ó. Essa é mais massa. É muito rápido. E... Diminui o tempo. Não sei por que diminui o tempo. Hum... O que mais? Ah, vamos para a C. É isso aí, cara. Three Nights. Um jogo para vocês. Gratuito. Dá para você clicar ali embaixo e baixar agora. Beleza? Gostou? Eu estava falando com vocês aqui e nem vi que eu perdi o jogo. Perdi. Que triste. Então no Xtreme tem que tomar cuidado. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo jogo mobile. Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito.